Alunos do oitavo ano, vídeo 2 da semana de 16 de agosto, a equação linear de primeiro grau com duas incógnitas e o plano cartesiano. Estudamos até agora equações do primeiro grau que possuem apenas uma incógnita, uma letra, ou seja, apenas o valor desconhecido. Em algumas situações, quando tentamos equacionar um problema, percebemos que serão necessárias duas incógnitas. Por exemplo, quando afirmamos que a soma das idades dos irmãos André e Bruno é 10 anos, para equacionarmos esse problema, teríamos a expressão x mais y igual a 10, em que x e y são as idades de André e Bruno respectivamente. Equações do tipo ax mais by igual a c, em que a, b e c são números reais, são chamadas de equações lineares de primeiro grau com duas incógnitas. Repare que, no exemplo das idades dos irmãos, não temos apenas uma solução para a equação, pois as idades poderiam ser, por exemplo, 3 e 7, 3 mais 7, 10, 4 e 6, 4 mais 6, 10, 5 e 5, 5 e 5 são 10. Para obtermos as soluções, podemos substituir x por 0 na equação e calcular o valor de y. Porém, podemos também substituir por x por 1, por 2 ou por 3. Dessa maneira, como a primeira solução se refere à idade de André e a segunda, a de Bruno, essas soluções serão representadas em pares ordenados. Desse modo, as soluções dessa equação seriam André 0, Bruno 10, André 1, Bruno 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5, André 6, Bruno 4, André 7, Bruno 3, 8 e 2, 9 e 10, 10 e 0. Vamos projetar essas soluções em forma de pares ordenado no plano cartesiano. Cada ponto destacado no plano cartesiano representa uma dessas soluções. Se observarmos a forma que esses pontos se organizam, podemos perceber que eles estão alinhados. Veja os pontos 0 e 10, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, todos somando 10, 5 e 5, 6 e 4, e assim por diante. E formamos uma reta, destacando os pontos. A, cruzamento de 1 e 10, B, cruzamento de 1 e 9, C, cruzamento de 2 e 8, 3 e 7, D, 4 e 6, E, 5 e 5, F, 6 e 4, G, 7 e 3, H, 8 e 2, I, 9 e 1, J, 10 e 0, K. Como estamos tratando de idades, as soluções desse problema só podem ser números naturais. Se o problema se comportasse qualquer número real como solução, teríamos entendido os pontos que formariam uma reta no plano cartesiano. Uma equação linear de 12 encontros geralmente nos fornece várias possibilidades de solução. Para conseguirmos resolver o problema das idades dos André e Bruno, precisaríamos de mais uma informação. Por exemplo, se afirmarmos que Bruno é 4 anos mais velho que André, essa afirmação seria representada pela equação y é igual a x mais 4, de onde y menos x é igual a 4, a diferença é 4, Bruno mais velho que André. Para encontrar as soluções dessa equação, poderíamos substituir x por 0 e calcular y. Substituir x por 1, por 2 ou por 3. Assim, as soluções para essa equação seriam os pais 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9. Observe que na segunda equação existem infinitas soluções naturais. Quando representamos soluções dessa segunda equação no plano cartesiano, temos o seguinte gráfico. Veja os pontos determinados na segunda equação. 0 e 4, 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Como as duas retas se cortam no ponto de coordenadas 3 e 7, essa é a solução que se faz as duas equações simultaneamente. Portanto, a idade de André é 3 anos, de Bruno é 7. Se cruzam nesse ponto, 7, 3 mais 7 é igual a 10, e 7, que é y, que é a idade de Bruno, menos 3, que é a idade de André, x, 4 anos. Passemos às atividades. Exercício 21. Vamos construir no plano cartesiano a reta que contém as soluções da equação x mais 2y igual a 10 no conjunto dos números reais. Para facilitar seus cálculos, iniciei completando a tabela abaixo com os valores de y. São dados os valores de x, x igual a 0, x igual a 2, x igual a 4. Para x igual a 0, substituí 0 aqui e resolve. Para x igual a 2, fiz aqui, coloquei o 2 no lugar do x na equação, 2, que é o x, mais 2y igual a 10. Mudamos o 2 para cá, ficou negativo, 2y igual a 10 menos 2, isso resulta 8. Dividimos 8 por 2, que está aí na frente do y. Dividindo 8 por 2, y igual a 4. Então, para x igual a 2, y igual a 4. Faça isso também com o 4. Troque o 4, resolva e encontre o valor de y. Agora, que encontramos as soluções, três soluções dessa equação, representam no plano cartesiano para encontrar a reta que representa a solução dessa equação no conjunto dos números reais. Eu já coloquei o 2 e o 4, que é bem encontrado. Volta você encontrar o 0, seu correspondente, e assinalar. Encontrar o 4, seu correspondente, e assinalar. Depois, você verá que, com esses três pontos, passa uma reta. Exercício 22. Dois pontos são suficientes para encontrar uma reta que representa a solução de uma equação linear. Sendo assim, determine duas soluções da equação 2x mais y igual a 6. Para isso, atribui para x o valor 0, 1, 2 ou 3. Escolha dois desses quatro números, ou 0, 1, 2 ou 3. Substitua no lugar do x, suplique por 2, transponha o resultado, o produto, depois subtrai e será o valor de y. E também, outro desses quatro valores aqui, escolha dois valores, um aqui, um aqui, resolva e encontre o valor de y. Depois, assinale na reta. Caso você tenha escolhido o 0, procure o resultado aqui. Caso você tenha escolhido o 1, suba até o número que você encontrou. O 2, depende do número que você escolher, depois trace a reta que será a solução dessa equação. Exercício 23. Resolva o seguinte problema utilizando a representação das soluções de cada equação no plano cartesiano. Há 12 alunos numa sala, sabendo-se que o número de meninas é o dobro do número de meninos. Quantas meninas e quantos meninos temos na sala. Use x meninos e y meninas. Sendo y igual a 2 vezes x. Construa o gráfico. Primeira informação. Há 12 alunos numa sala. Você vai ligar 0 com 12. 0 mais 12, 12. 0 meninos, 12 meninas. 1, liga com 11. 1 menino, 11 meninas. 2, liga com 10. 2 meninos, 10 meninas. Continue ligando. Você verá que passaram uma reta. 9 meninos, 3 meninas. 12 meninos, 0 meninas. Traço uma reta nessa primeira equação. Outra informação. O número de meninas é o dobro do número de meninos. Se o x é 1, o y é 2. O dobro de 1. Se o x é 2, o y é 4. Se o x é 3, o y é 6. Se o x é 4, o y é 8. Se o x é 5, o y é 10. Se o x é 6, o y é 12. Então, traço uma reta nesses pontos. 1 com 2. 2 com 4. 3 com 6. 4 com 8. Passa uma reta. No cruzamento das duas retas. Da primeira equação. E agora da segunda equação. O cruzamento dessas retas. Será a solução do sistema. Se houver possibilidade. Façam esses exercícios. Empurrem esse papel quadriculado. Senão, façam o gráfico. Seguindo medidas. Unidades de medidas. Para construir o gráfico. E aí Obrigado.